Chegamos a 100 inscritos! 110 inscritos no meu canal! Pessoal, cheguei a 100 inscritos no canal, hein? Eu juro! Opa, mas é que meu canal ficou 100 inscritos, cara? É? Legal, boa sorte! Legal, boa sorte! É nóis! 100 inscritos! É... Já faz tempo que eu fiz esse vídeo, hein? Se eu contasse pro menino lá de 2016 que em 2018 a gente estaria comemorando 100 mil inscritos, ele não ia acreditar. Eu não fazia ideia de que ia dar certo alguma coisa, então... Isso tá sempre insano demais. Eu não sei nem como dizer isso com palavras pra vocês, então por isso... Que não vai ser assim que eu vou mostrar. Que merda! Não consigo fazer essa porra! Não dá, mano! Tem um monte de gente melhor que eu! Não consigo! Não vou tentar! Não vou desistir dessa porra logo de uma vez! Consigo pra isso! O caralho! Eu tô aqui é pra lutar! Se eles não tivessem tentado, então nunca estariam lá! O caralho! Sozinho o sucesso não vai me alcançar, então ao menos eu já sei, eu tenho é que tentar! O caralho! Se eles riram pelas minhas costas, eu vou conseguir ir pra na cara dele eu esfregar! O caralho! Quem de mim já debochou, eu vou mostrar que tem o talento pra você que me julgou! O caralho! Se só meia dúzia acreditou, o que importa é conseguir provar pra quem duvidou! O caralho! Pra tu que já me humilhou, vou jogar certo nessa porra e provar o meu valor! Já faz quase 3 anos que comecei esse canal, é vídeo atrás vídeo! Não importa o temporal, todo o tempo da minha vida dedicado a produzir! Se eu não precisasse pensar, seria difícil de engolir! Fácil é fazer visando o que rende! Mas já determinei, jão em vão, não se vende! Não é só ligar a câmera, cagando pra qualidade! Se preferem de qualquer jeito bom, fiquem à vontade! Começar um canal do zero, mano não é fácil não! Precisei de muito apoio e claro, motivação! Crescer por aqui, dependendo de um viral! Em uma época que ser youtuber, virou sonho de geral! Trabalhar uma semana pra fazer um vídeo ótimo! Mal fossei um e já tô pensando no próximo! Eu tenho que criar um conteúdo que vende! Não há diadote pra mim, só quem é entende! Ser youtuber grande é moleza, fácilzão! Quero ver, manter aqui esse canal que é falidão! Começo escrevendo ideia, texto de antemão! Nos equipamentos fazem logo, configuração! Direção de arte, quadramento, sincronização! Pra filmar a própria cara, tem que ter disposição! Atuar sem nunca ter feito um curso, meu irmão! Logo após a captura, tem que fazer a edição! Horas e horas, sentando, caprichando! Edito loucamente, pra depois pensar seu janto! Efeitos especiais, trilha sonora sem direitos autorais! Pra dar segundo a preocupação pro YouTube me deixar em frente! Além de fazer o que eu gosto, me ligo no que querem ver! Pra essa porra dead market eu tenho que entender! Balance é o que eu curto com o assunto do momento! Sempre com cuidado pra não ser youtuber jumento! Pra fazer o que tu gosta, tem que ter força de vontade! Pra não sucumbir e postar por pura vaidade! Eu prezo os meus ideais, seus bandos de vacilão! Se ver alguém cheio de Nutella, então relaxa! Não é o João Ivan! 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 Agradeço de verdade a cada um que se inscreveu! Tamo junto ae! O prazer é todo meu! Não se esqueçam de quem valoriza você! E não só dos que te usam como um freguês! Dia a dia te tratando como um gato! Te usando como se fosse um empregado! Tamo junto inutilismo! Salve pra o Cauêzão! Não influência não! Sou parte da minha criação! Não é o João Ivan! 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 Tchau!